O povo estaria sendo condenado por um sistema que matava, mas se ele dissesse, não paga, ele estaria no contra, toda lei, a armadilha estava pronta, olha para essa criatura que está de seu lado, por favor, olha para ela, pega e dizia, já fizeram armadilhas para você? Já fizeram armadilhas para você? Olha para ela e fala assim para mim, você já fez armadilhas para os outros? E ele disse, ei, que dá uma moeda, entregaram uma moeda, ele olhou e perguntou, de quem é essa foto ou essa inscrição que está na moeda? Eles disseram, é de César, ele não respondeu, dai César, o que é de César? Dai a Deus, o que é de Deus? Os alunos dos ficaram calados, não tinham mais o que dizer, Jesus havia desmontado aquela armadilha, apenas com uma palavra, que ele começou com xixi durante toda essa semana, ele saiu com essa palavra, vocês viram? Olha o que ele fez com os saduceus, ele fez eles escalaram, quem todo mundo comentava, a resposta de Jesus, para chegar no Evangelho de hoje, os fariseus, que eram contra os saduceus, disseram também, pegar Jesus, que alguma palavra, chegam para Jesus hoje, e diz, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Ei, olha para mim, dizem entender, na lei judaica, havia mais de 611 mandamentos, havia normas e regras, para um monte de coisa, olha para este caso, qual é o maior? Qual é o maior, Senhor, de todos os mandamentos? Jesus olha e vai dar uma resposta, que mexe conosco, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, com toda tua alma, com toda tua alma, e com todo o teu entendimento, Jesus faz, em uma proposta magnífica, Ele diz que é preciso amar, não amar de qualquer jeito, não é amar só com palavras, não é amar só dizer o que se ama, mas amar por inteiro, mas amar por inteiro, o homem e a mulher inteiros, devem amar a Deus, com o seu conhecimento, com as suas emoções, com aquilo que grita dentro de si, Ei, você ama a Deus, sim ou não? Sim! Você ama a Deus, sim ou não? Sim! Qual é o grau do amor que você ama? Com amor de emoção? Com amor emocional? Com amor de alma? Ele quer o amor total, não é aquele amor de brincadeira, não é simplesmente desativado, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus com todo o meu ser, e se você ama a Deus com todo o seu ser, você já encontrou o caminho para a felicidade, e aí você vai entender, que o mundo hoje não vai ajudar de tantos sabores, vai ajudar de tantas situações, que até a gente se perde, a gente não sabe mais nem, que é amor, a gente diz que ama alguém, sem menos ter convido com ela, um mês, nem uma semana já, às vezes um dia, a senhora, quando você te ama, é doido, te ama muito demais, já ama nos depojos, já ama nas declarações, já diz um monte de coisa, ei, amor não é brincadeira, amor é compromisso, amor é decisão, e todo dia, e todo dia, eu tenho que decidir amar, eu tenho que decidir entregar, naquilo que é interesa, que vem de Deus, olha para essa criatura que está aí, pergunta-se, você já sofreu para a amor alguma coisa, eu soube, já sofreu para a amor, já ou não? fala a voz, você já sofreu para a amor, sim ou não? confessa hoje, sim ou não? você já trampou no quarto, ficou chorando, por algo que aconteceu, sim ou não? sim ou não? você ainda se fosse, porque comigo eu entreguei tudo, já sofreu para a amor, sim ou não? não era amor, era peito, criatura, era paixão desmedida, com a corrente inércita, com a corrente inércita, com a corrente santifica, o amor ele foi amadurecido, e com o título, o amor ele me faz perceber, que eu não preciso de você, que eu não preciso de você para ser feliz, mas eu te amo, eu te amo, não porque você me traz benefícios, eu te amo, o que faz parte do meu ser, é conhecer a grandeza que existe em você, quem chora, é porque está pegado, quem chora é porque tem independência, quem chora, é porque tirou Deus do centro, e colocou uma pessoa, que agora ama tanto, e que fala assim, eu não consigo viver sem amor, vai se tratar do meu ser, dependente, doido, você tem esse tratamento, olha o que tem você dizendo, o amor ele eleva, o amor ele está sustento, o amor ele faz olhar para você e perceber, que juntos nós podemos chegar ao mais longe dessa vida, mas quando eu tenho a necessidade de você o tempo inteiro, eu não estou amando mais, eu deixei de amar, aí eu chorei, aí eu sofri, colocar aquela sofrência na vida, fiquem lá com o chão, a dor de futebol, fiquem lá, macurado, olha para essa garota, ele fala para ela, ele que fica amado, ele que é a conversa, você já é tão amada na moçada, às vezes o Jesus perdeu, se amado, meu Deus, está naquela carência tão doida, que é que a mulher matou, a pessoa olha para ela assim, bons dias, é um sinal de Deus, sabe, a mulher ainda fala assim, qual é o táxi, a mulher, a mulher está na perna, para você, você já olha esse livro, é Jesus também, é um sinal de Deus, acorda, amor, para ter amor, é preciso ter convivência, para ter amor é um sinal de Deus, é preciso, por isso existe, eu me amo de qualquer jeito, me amo, me penso, se não der conta, vai embora, o amor que Ele propõe, é esse amor, é o amor que passa pela cruz, é o amor que revidora, é o amor que nos dá a certeza, de poder caminhar em direção a quem que Deus quer, aí você é um sinal de Deus, é tão grande que Deus, raro que se morar assim, para encontrar a panela da minha panela, a metade da minha laranja, raro que eu precise encontrar a minha alma, a minha alma, a minha alma, a minha alma, a minha glória, é Jesus, criatura, você não precisa de ninguém, para se completar, porque você já é completo, em Jesus, você não precisa, você precisa de a gente queira sonhar, que queira caminhar, que queira dedicar no coração, e fazer morar, e te colocar, como aquele que pode, alcançar, a alcançar todas as coisas da sua vida, olha aí para o lado, olha aí, essa pessoa que está só lá, o que que é sua? Essa criatura? A glória do céu Mas essa é a glória É a glória de perguntar O nome de Jesus Se não mudar hoje, larga-nos Caminha em direção Daquilo que Deus quer Olha, para mim, você entender? Eu estou falando de seu amor De te dar uma possibilidade de enxergar Foi a primeira resposta Mas eles dizem, tem outra Eles estão perguntando, Jesus tem outro O outro é tão importante como esse Amarás ao teu próximo Com a ti mesmo Amarás o teu próximo Com a ti mesmo Como você é azar? Se você não se ama Você quer alguém Se você não se reconhece Como é que você vai reconhecer alguém? É amar o outro também Não de qualquer jeito Mas como eu me amo Você se valoriza de verdade? Você sabe o seu valor? Você sabe a sua missão? Você sabe aquilo que Deus está te dando? Ei, se ame mais Se valorize mais Assim não, assim eu preciso ter amor próprio Amor próprio não é humilhar ninguém Amor próprio não é uma amizade ninguém Amor próprio não é um lugar que não cabe O lugar que não é de direito E se não é aquele Eu me afasto Porque eu quero Amar e ser amado Porque eu sei Aquilo que Deus está realizando Na minha história E aí você tem que cuidar de você Aí você tem que ter tempo Para você Aí você tem que olhar para a sua vida e dizer Eu sou de verdade muito especial E eu me amo E porque eu me amo Eu te aceito na minha história Porque eu me amo Eu digo para você Não me cabe mais Nessa história Então olha mais uma vez Nessa criatura de dobrado Você é amada demais Amor 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 E aí alguns de vocês falam assim Olha Jesus te ama Já viu gente não assim? Até que você fala para ela E começou essa história Mas ele ama mesmo E as pessoas reconhecem esse amor E aí você tem algumas situações E aí você vai dizer Mas quem é o próximo? Quem é esse próximo que eu preciso amar? Então vá Dá mais uma garatinha do lado Olha bem Essa é a garatinha doido Difícil Complicado E de passar É o seu próximo É amar a ele mesmo Vai primeiro ele Amor estrangeiro Com maldade Porque um dia você também vai ser estrangeiro Ei Olha o pobre A viúva O ovo Se alguém Dividir emprestado um dinheiro Empresa Estuda Não cobra juros Não cobraotted Não hesita Ah